Partindo da Zona Leste, rumo na Zona Sul, no estádio do Morobi, vamo? Gol do São Paulo, hein? 1 a 0 de pênalti Onde o gol do Guerreira perdeu, velho Gol do São Paulo Salve o Tricolor Paulista, começando mais um vlog aqui no canal do Blog do Tricolor Vamo pra mais um jogo do São Paulo, hein? Campeonato Brasileiro, jogo contra o líder do Botafogo Vamo pra cima, São Paulo, mais um dia de Morobi lotado, vem comigo Agora são 6h44, tô aqui na estação de Itaquera, partindo para o estádio do Morobi Essa é a vida do CLT, que sai 6h do trampo, partindo da Zona Leste, rumo na Zona Sul No estádio do Morobi Vamo ver que hora que eu vou chegar lá Bem provavelmente que eu vou chegar já com bola rolando Os 20 minutinhos do primeiro tempo, acredito eu, né? Vou tentar correr o máximo quando eu chegar lá Na estação São Paulo do Morobi Vou mostrar um pouco pra vocês, vamos! 7h17 chegando aqui, na estação da república Agora vamo pegar o metrô Que vai deixar nós direto lá na estação São Paulo do Morobi, só vamo! Estação São Paulo do Morobi Estação São Paulo do Morobi saída e correr. Não sei que hora que o gol começou, mas provavelmente deve dar uns 3, 5 minutinhos. Uma hora que vamos chegar. Coloquei aqui para ver como está o jogo e já tem um pênalti para o São Paulo. Comecinho do primeiro tempo. Aí, deu para escutar o gol, o grito da torcida. Gol do São Paulo, 1 a 0 de pênalti. É isso, mano. Aquela caminhada. Mais uma vez, perdi o gol do São Paulo. Bem no comecinho. Lucas Moura, porra. Vamos! É o São Paulo. Naquela saga. Cê é louco. Mais uma vez, São Paulo abrindo para cá bem cedo. Vamos ver daqui, ó. Olha lá. Aquela focada. Já saiu o gol. Aqui está atrasado. Mas vamos comemorar de novo. Vamos ver. Gol. Gol do São Paulo. Para quem conhece aqui a região do Monobi, estou aqui, ó, no posto Ipiranga. E já saiu o gol do São Paulo. Daqui não pode ouvir o grito da torcida, velho. Cê é louco. Pênalti para o Botafogo, velho. Botafogo tem a chance de empatar na comprasse de pênalti. Caramba, jogo bem movimentado aí. Nesses primeiros tempos aí. Vamos ver, né? Acho que foi um toque de braço, eu acho. Cê é louco. O Botafogo tem a chance de empatar o jogo. Na comprasse de pênalti. Bem provável que saiu. Que a... O barulho da torcida não foi tão... Grande, né? Foi mais a do Botafogo. Já saiu o gol dos caras, que deu para perceber aqui. Chegou a notificação também. Vamos mostrar aqui também, como mostrei o gol do São Paulo. Vamos ver aí o gol de empate do Botafogo, Tiquinho Soares. E o pênalti foi bem batido, hein? Rafael foi para um lado, a bola foi para o outro. Eu já estou aqui agora na frente do portão principal. Estou próximo, estou próximo. Como eu falei, é torcer para não ter fila na revista lá para entrar. A galera também, a mesma pegada que eu e eu. Atrasada. Correndo. Para entrar no estádio. Ah, está suave aqui. Sem muita fila. Tranquila, acredito que vai dar para entrar aí. O mais rápido possível. Está louco, corrindo. Cansei, está maluco. Fala aí, pai. Mano, um salve aí. Vai ser 3x1, hein? Vamos embora. Para cima. 3x1, estamos juntos. É isso. Agora que eu consegui entrar aqui. Teve um policial, mano, que varrou uma outra câmera minha pequena. Tive que dar uma volta, bloquear ela e depois entrar de novo. Perdi mais um pouquinho de tempo. Nem sei quanto está o jogo. Roubou um pouco para caramba essa brisa aí. De já entrar direto. Mas vamos, eu vi um grito aí maior da torcida do Botafogo. Não sei se foi o gol deles. Mas vamos. É, ó. 2x1 do Botafogo. Salve. Vamos juntos. Chuta! Só agora consegui entrar aqui no bancário do Morubi. 26 minutos, como vocês puderam ver ali. Tá 2x1 do Botafogo, né? Virou o jogo. Você pode estar na frente, o Botafogo virou. Não peguei nenhum do jogo. Mas é isso. O clima aqui já está meio contestável em relação à arbitragem. Esperar que o São Paulo tenha força aí para empatar e, pô, virar esse jogo aí, mano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?